Oi gente, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você é novo por aqui, seja muito bem-vindos. Aproveita já se inscreva aí, deixa seu like, seus comentários que ajuda bastante o vídeo por aqui. Pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como que eu fiz os meus cilindros para não estragar. Então, você que tem um cilindro desse tipo aqui, vou tentar deixar aqui no cantinho do vídeo aqui, eu vou explicar para vocês como foi que eu fiz esses cilindros para eu estar carregando eles sem correr o risco de quebrar, assim, gente. Porque essas coisas são de MDF, são fracas, então fica no vídeo aí que eu vou te explicar. Mas antes disso, eu quero mostrar para vocês que eu estou com o meu cabelo bem mais liso. Vocês que me acompanham aqui no canal, vocês veem que, meu Deus do céu, né? Eu estou com uma juba, eu estou com o cabelo preso. Gente, eu fiz uma progressiva em casa. Oi, bati no microfone agora. Vocês conhecem a Fashion Gold? Vai estar aí o contrário para você aí na sua telinha, né? Porque eu estou com a câmera frontal. Mas enfim, gente, isso daqui é maravilhoso, gente, esse produto. Passei em casa, segui as instruções certinho. Foi a primeira vez que eu passei. Eu acho que eu errei algum passo a passo. Mas mesmo eu errando, gente, meu cabelo ficou maravilhoso, gente. Olha isso aqui, gente. Cabelo ficou soltinho, ele ficou com mais volume, gente. Saiu um pouquinho da tinta daqui de cima. Não sei se vai dar para ver no vídeo, mas ele ficou marrom. Sei lá, gente, ficou bem claro aqui em cima. Mas é por causa da tinta, né? E eu estava deitada aqui, está um calor aqui na minha sala. Gente, vocês não têm noção. Bom, eu saí da ring light. Parece até que ficou melhor agora, né, gente? Meu Deus do céu. Olha esse cabelo, Brasil. Olha esse cabelo. Olha esse cabelo, gente. Olha isso aqui. Maravilhoso, maravilhoso, né? Vocês não merecem também uma pessoa aí na TV de vocês, no celular de vocês. Cabelo daquele jeito, né, gente? Gente, ó, ficou lindo, lindo, ó. Soltinho, soltinho. Eu até postei lá no Instagram. Você que não me acompanha lá no Instagram, por favor, me segue por lá, que lá eu coloco as de primeira, né? Aqui a gente vai com delay um pouquinho, porque tem a questão de editar vídeo, de ver o que a gente posta, não? E acaba demorando, porque demora um pouquinho na edição de vídeo, né, gente? Vocês não têm noção como que demora. Então, gente, essa é a Fashion Gold, gente. Fashion Gold. Fashion Gold. Ótima, ótima. É a progressiva das blogueiras, né? Se vocês me consideram blogueira de vocês, está caindo usando a Fashion Gold também. Então, bora pra esse vídeo, né? Bora pra esse vídeo. Pessoal, tem aqui os meus cilindros. É, eu vou mandar o meu esposo fazer um corte nele pra gente segurar, porque tá forçando muito, porque são três e a gente faz o suporte deles, os três, dentro um do outro, né? Então, pra não correr o risco de despregar essa partinha achatada de dentro dele, eu vou mandar meu esposo cortar, fazer um cortinho aqui. Daí, vocês acompanham no vídeo aí, que eu vou mostrar pra vocês como que a gente vai fazer. Vai ficar bem melhor pra gente carregar eles e não correr o risco de quebrar. Tchau, tchau. Não funcionou? Não funcionou? Dá um tchauzinho aqui pro canal, cara, assim. Só que eu abracei o negócio. Nossa, mas vai fazer tanta força, sim? Ah, agora funcionou. Só não corta meus braços. Ô, louco, tá tão longe o seu braço. Tá bom? Não funciona. Não vai terminar não Que top no meio É assim que se faz esses negócios? É. Estou acostumado com sofrimento. Ai, sofrido. Estou acostumado com sofrimento. Ótimo. Deixa eu esquecer que aqui é uma empresa. Olha isso, sim, hein? De calor. Ele usou essa serra copa aqui, pessoal, para fazer os furinhos. E também ele usou aquela serrinha de corte, mas você pode estar usando a tico-tico também. Então, olha só, pessoal, como que facilitou agora a nossa vida, né? Com dois buraquinhos aqui. Então, a gente coloca os dois dentro, né? E segura aqui, ó. E aí, ele não quebra essa borda aqui, porque a gente segura aqui, né? Esse aqui é muito fraquinho, gente. Muito fraquinho, né? Que é MDF. Então, agora, com essa abertura aqui na lateral, facilitou bastante aí o transporte, né? É que eu estou segurando uma mão aqui no celular. Não dá para me mostrar para vocês erguendo, mas facilitou bastante, né? A gente coloca as mãos, né? E não corre o risco de forçar a nossa barra aqui, né? Dessa lateralzinha aqui. E é isso, gente. Gostou? Já vai deixando o seu like aí, tá? Comenta aí se você vai fazer no seu também, tá? Que eu aconselho vocês a fazer essa aberturinha aqui, né? Para você estar pegando aí para não estragar. Bem, gente, o vídeo é esse. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que as dicas sirvam para vocês aí fazer também. Você que tem seu cilindro, faz aí na sua casa. Não se esqueça de se inscrever no canal. Não se esqueça também de deixar os seus comentários aí para eu estar respondendo vocês aí, tá bom? Aciona também o sininho e não se esqueça de curtir o vídeo, tá bom, gente? Não te custa nada. Deus abençoe você e sua casa. Até o próximo vídeo. Tchau! Ah, pessoal, ficou assim desbotadinho o cabelo por conta de que quando faz progressiva tira um pouco a tinta, tá bom? Mas meu cabelo é preto. Daí desbotou um pouquinho, tá? Fui! Tchau! 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 Tchau!